E aí pessoal, bom dia, meus cumprimentos a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo. Edson Matoso aqui, vamos falar um pouquinho do futebol, as pessoas me mandaram pelo WhatsApp, até me ligaram, mas sim rapaz, tu vai gravar o teu vídeo, na verdade eu tirei uns dias aí, mas a gente não pode deixar de tratar esses temas, mas por exemplo, a equipe do, a questão do futebol, com o Remo e o Paissandu, vários questionamentos feitos, a Tuna e o Águia avançando, eu também torcendo pelo Amazonas, sou paraense, sou da Amazônia, está entendendo? E fico também vibrando pela equipe do Amazonas, torcendo para que o clube do Remo melhore essa situação, mas que o Manaus também não caia, eu queria até o Mac, mas o problema é que o Mac, que o Maranhão Atlético Clube vai jogar com a Tuna, e me desculpem, meus irmãos, maranhenses, eu queria tanto, né, ficar rodeado dos amazonenses e dos maranhenses, a gente já tem um sampaio lá, mas o Maranhão Atlético Clube vai enfrentar a Tuna, então vamos por parte aqui, vamos falar, tem tanta coisa para a gente falar, inclusive, que tal uma quinta divisão do futebol brasileiro? Não está ficando doido, não, e gente, tem lugar aí que tem um bocado de divisão, aliás, em São Paulo já se fala em quinta divisão, mas em outro momento nós vamos tratar desse assunto, e é bom lembrar que Santa Cruz está fora do campeonato brasileiro, não avançou na Série D, o poderoso Santa Cruz, que tem aquele gigante, o bundão do Arruda, poucos clubes do futebol brasileiro que estão em Série A, em Série B, tem um estádio, tem a história, tem uma torcida como Santa Cruz, o Pernambuco, lá em São Paulo, o paulista e o Bojimiri desabaram, então se pensa assim, numa quinta divisão, tem o Portugal, que é um país com dimensões até menores que o Estado brasileiro, tem muito mais do que a gente, e nós não somos o país do futebol, não é isso? Mas vamos lá, vamos falar primeiro de Série D, Tuna e Águia avançaram, a Tuna, nosso primeiro campeão brasileiro, daqui o meu abraço, meu respeito, a admiração pelo Pisco, tá certo? Que está lá, apoiando a equipe da Tuna Luz brasileira, vai pegar o Maranhão Atlético Clube, eu lembro do Maranhão Atlético Clube quando eu era menino, tinha meus 11, 12 anos, ouvia pelo rádio, o Maranhão Atlético Clube foi campeão em 1963 e jogadores que nunca saíram, ouvia narrador do rádio, e de Proença, Jair Confeia, aqueles narradores antigos que a gente ouvia, Iva Maral já narrava, e eu me lembro dos jogadores, tinha o Neguinho, tinha o Negão, tinha o Baé, tinha o Croinha, um centroavante, o Croinha era muito bom, eu fiquei feliz de ver o Marcos subindo, mas vai encontrar com a Tuna, me desculpe, eu sou Tuna, mas a Tuna formou e foi bem na competição, mas já foi buscar reforço, gente, os jogadores podem não gostar, não existe isso, a gente precisa parar desse mimimi, vamos pegar o exemplo da Rainha Marta, que está disputando o Mundial, acabou de dizer, se a técnica não me escalar, não tem problema, as meninas estão bem, ela quer jogar, é Rainha Marta, o mundo quer ver a Marta jogar, mas ela não está tão bem como se esperava, e pode estar perfeitamente no jogo contra a França, então essa turma tem que pegar esse tipo de exemplo, não, ela pode ser Rainha, mas pode lutar bem naquele momento, então os jogadores da Tuna Luz Brasileira, nós ganhamos, eu vou falar assim, o Tuna e a Águia ganharam, a Tuna, o Águia campeão, ganharam essa fase bem regional, vai avançando, há necessidade de melhorar sim, e a Tuna está trazendo reforço do Amapá, o Amapá sempre brilhou com os jogadores, vamos lá lembrar, Aldo, Zezé, Pira, Marcelino, etc, etc, por que não trazer do Amapá? Paulo, estou sendo vitória da conquista, por que não trazer vitória da conquista? Agora, é questão de saber, mas vamos acreditar na forma de gestão e de gerenciamento dos recursos da Tuna Luz Brasileira, a gente sabe que a Tuna não pode sair gastando por aí, a Tuna joga nesse final de semana contra o Maranhão Atlético Clube, o jogo primeiro lá no Maranhão, já o Águia conseguiu adiar para segunda-feira, sofreu três perdas aí, mas ainda é uma boa equipe, vai enfrentar o time forte do Atlético do Ceará, tá certo? Atlético do Ceará, é bom lembrar que o Ceará hoje tem o Fortaleza na Série A, tem o Ceará na Série B e tem o Floresta na Série C, tá certo? Tem aí o Ferroviário e o Atlético Cearense, um estado muito forte ultimamente no futebol, bora esperar a performance do Águia. Quanto ao Clube do Remo, é uma palavra, não tem outra, é ganhar, é ganhar, e o Remo está valendo 20, que coisa, mas olha, o nosso futebol, nós temos um negócio de fanatismo, fanatismo, apaixonado, não sei o quê, eu fico ouvindo, o pessoal, é uma vergonha, gente, vergonha é o Remo cair, bora ajudar o Clube do Remo, infelizmente fez um bocado de coisa errada, fez isso aí, gastar um milhão de reais com isso que está aí, é vergonhoso, mas nós temos que, esses camaradas que estão aí vão passar, o Clube do Remo fica, então o torcedor do Clube do Remo, ele não é torcedor do presidente tal, do diretor tal, do jogador tal, ele é torcedor da marca, da história do Clube do Remo, é por isso que nós vamos lutar, é para que o Clube do Remo não caia, isso é que é vergonhoso, então vamos incentivar. Quanto ao Paissandu, é uma palavra, se a situação do Paissandu ainda é complicada, porque vai enfrentar, olha, a do São Bernardo vai enfrentar pelo menos 3 ou 4 que estão no G8, o próprio Brusque não vai levar boa vida, Paissandu, a palavra simples é continuar com esta pegada, com esta gana e ganhar o jogo, na pior das hipóteses, se manter em sétimo lugar. Eu vou ficar por aqui, mas no sábado eu vou gravar um outro vídeo, onde eu vou detalhar algumas dessas coisas que eu falei aqui, principalmente de Clube do Remo e Paissandu Esporte Clube, daquilo que almejam daqui para frente. O Remo, não cair, não cair, e o Paissandu, no pior momento, ficar indo em sétimo lugar, porque dependendo das combinações, pode subir de uma a duas posições, ganhando o jogo. Pessoal, um grande abraço, olha, por enquanto eu posso ficar me embalando aqui, mas os nossos clubes ainda não. Um abraço, boas férias, olha lá, dá um aperto aí, a gente está voltando, muita gente pediu para todos, olha os seus vídeos, os seus comentários, o like, não é isso? Vamos dar uma melhorada. Eu estou resolvendo uma questão aqui, que se eu não conseguir, no diálogo, já está sendo encaminhado um advogado, porque infelizmente eu não estou conseguindo retirar o meu canal aqui do YouTube da mão de gente que não me dá resposta. Nós já estamos entrando na justiça. Está vendo, está pensando que eu também não tenho esse tipo de problema? É lamentável, né? Lamentável. O canal do YouTube do Edson Matoso não está com o Edson Matoso, mas eu vou aqui. A gente retomou. E nem que a gente vá para a justiça, mas a gente vai resolver. Eu estou tentando no diálogo. Não tem resposta? Nós vamos para a justiça. Fica chato, né? O quanto pode ser resolvido no diálogo? Um abraço a todos. Bora, papão. Bora, leão. Dá de águia. Dá de tuna.